Música Olá amigos, com todos os resultados? Hoje eu vou mostrar para vocês como você faz time lapse na sua Canon SL2 Em apenas 7 passos simples Se você não sabe o que é um time lapse Basta olhar a introdução do nosso vídeo Onde eu coloquei alguns vídeos Onde você tem aquelas cenas que parecem que estão aceleradas Aquele tipo de cena é chamado de time lapse Antigamente para você fazer time lapse em algumas câmeras Você tinha que ter uma espécie de temporizador Que era como se fosse um controle remoto Que você ligava na sua câmera DSLR Atualmente alguns modelos de DSLR Como a Canon SL2, a T7i, a 77D E outros modelos mais avançados da Canon Já possui a função de time lapse Incorporada aqui via software na câmera Isso é uma função bem legal Porque então você não precisa mais daqueles temporizadores E nem muitas configurações para fazer um bom time lapse Vamos então aos 7 passos aí Bem simples para você fazer time lapse Na sua Canon SL2 Vamos lá O primeiro passo para você começar a gravar time lapse Com a sua Canon SL2 É colocar a sua câmera no modo de vídeo E para tanto basta você pegar a sua chave Liga e desliga e deslocar até a posição de vídeo Como eu estou mostrando aqui O segundo passo que você vai ter que fazer aqui na sua Canon SL2 É colocar o seletor de modos Esse que fica aqui em cima No modo de cena inteligente alto É isso mesmo Você vai colocar a sua câmera toda no automático Essa é uma recomendação que está no manual da câmera Mas você pode também usar qualquer um dos modos criativos Como o modo TV, modo A e o modo manual também Então para fazer isso basta girar o seletor de modos Até que chegue na posição de cena inteligente alto Como eu estou mostrando aqui Aqui no visual da sua câmera vai estar Então indicando o A+, que é o cena inteligente alto O passo seguinte é você acessar aqui na sua câmera O menu apertando a tecla menu Em seguida você vai escolher definições de disparo Vai acessar a terceira aba E vai escolher a função filme time lapse Note que ela está por padrão desativada Você acessa, abre a opção e ativa Assim que você ativar você vai ter algumas opções Como intervalo, número de disparo, exposição alto e LCD off alto O que você vai ter que fazer inicialmente É definir a quantidade de disparos que você quer que a sua câmera faça Aí no seu time lapse Lembrando para você que o time lapse é exatamente isso É uma quantidade específica de disparos que a câmera faz Num determinado intervalo de tempo Ela faz isso sequencialmente E assim vai gerar um vídeo que parece que está muito acelerado Então para definir o número de disparos Você pode entrar aqui na opção número de disparos E definir desde o padrão que é 300 Até valores mais elevados Eu normalmente mantenho aqui entre 300 e 500 O outro item que você vai ter que definir agora É em que intervalo de tempo você quer que a câmera efetue esses disparos Então você deverá acessar a opção intervalo E escolher uma opção aí entre 3 segundos ou mais Podendo chegar em minutos ou horas Mas o ideal é que você fique aí em intervalos pequenos De 3 a 5 segundos Feita essas configurações Você vai ver na parte de baixo do visor A quantidade de tempo que você vai obter de gravação em time lapse E quanto tempo que você vai ter que manter a sua câmera ligada Para obter esse tempo Então aqui neste exemplo que eu acabei de falar Eu defini um intervalo de 4 segundos O número de disparos 300 Eu vou ter aqui um time lapse de 10 segundos E para ter esse time lapse eu vou ter que gravar durante 19 minutos e 56 segundos Ainda dentro das opções que você tem aqui para fazer o time lapse Você vai ter aqui a opção de deixar o LCD ligado ou desligado Durante a gravação do time lapse Eu recomendo a você que no início você deixe ligado E depois à medida que você vai ficando mais experiente Você pode desligar o seu visor LCD Até mesmo para economizar bateria Porque funções de time lapse consomem bastante bateria Então para que você possa desligar o seu LCD Você vai vir na opção LCD Off e Out E vai mudar de desativar para ativar Existe uma outra opção aqui que é a exposição alto Que eu recomendo você não mexer nela Um outro detalhe que você tem que observar quando for fazer time lapse com a sua Canon SL2 É que você não vai conseguir fazer a 1080p a 60 quadros por segundo Então você deve observar que a sua resolução tem que estar a 1080p a 30 quadros por segundo para baixo Feita essas configurações Basta você estabilizar a sua câmera em um tripé Você vai precisar de um tripé para estabilizar E acionar a tecla de gravação como você faria para gravar um vídeo ou um filme Vou reforçar mais uma vez que funções como time lapse Você deve fazer só esporadicamente Pois ela força os dispositivos da sua câmera E se você for fazer continuamente Isso vai desgastar um pouco mais a sua câmera, perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mostrando como fazer um time lapse na sua Canon SL2 Se você gostou, deixe seu like Deixe seu comentário se você tem alguma dúvida de como fazer isso E também não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like neste vídeo Na sequência eu estou deixando aí uma tomada que eu fiz em time lapse Utilizando a Canon SL2 numa paisagem rural Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Muito obrigado!